Aí a gente compra 5 barras de chocolate ou SEAC 6. Emma, eu estou falando com você. Ah, desculpa, Julia, porque eu estou tentando entender isso em cima da minha cabeça. Aquilo que você me falou ontem de quem você quer controlar. Isso mesmo. Tá escrito na minha cabeça desde de anteontem, Vi. SEAC vai aparecer opções pra você escolher quem você quer controlar. Não sei. Verdade, você tinha razão. Apareceu opções de duas pessoas aqui, vou escolher uma pra eu controlar. Quais são as opções? Aviso não conte a sua amiga. Oxi, que besteira. É minha mãe ou valentona da escola? Quem você vai escolher? Aviso não conte a sua amiga. A valentona é óbvio. Quero que ela se fere. Ok. Como será que vai ser pra controlar ela? Sei lá. Amiga, enfim, eu tenho que ir. Mais tarde a gente continua vendo que vamos comprar pra festa do pijama. Tá. Por que será que tava aparecendo um aviso? Dizendo que não era pra eu contar quem eu vou controlar e as opções para controlar? Dica para encontrar respostas sobre o controle de pessoas. Vá no endereço que te enviaremos em uma carta. Espero que essa carta chegue logo. Dez minutos depois. Que bom que você já chegou, carta. Mano, eu estou falando com uma carta, mas ok. Nossa. Esse endereço é mó perto da minha casa, vou agora mesmo. Tá. Dúvidas sobre o controle de pessoas. Isso é. Pode falar. Porque tava aparecendo um aviso acima da minha cabeça. Dizendo que não era pra eu contar quem eu ia controlar e tals. Porque a pessoa que você contou, pode contar para quem você vai controlar. E se isso acontecer, você terá uma consequência não muito agradável. Até mais eu contei a uma pessoa de confiança. Enfim, é isso. Tchau, moço. Obrigada. Espera. Eu ia dizer a ela para não confiar em todo mundo. Mas ok. Cheguei em casa. A valentona da escola está se arrumando para sair com os amigos. Cacaca. Ela vai passar a maior vergonha. Aviso-se. Esse vingar é errado. Tem certeza que quer continuar se vingando. Essa menina fez. Bulim comigo por cinco anos. É claro que eu vou continuar me vingando. No dia seguinte. Eu passei a maior vergonha. Onde eu estava com a cabeça de ir com roupa de palhaço para sorveteria. Eles me zoaram tanto. Calma, Safira. Cacaca. Gente, eu acho que eu sei o que está acontecendo. A minha amiga recebeu a chance de controlar uma pessoa. E ela escolheu controlar você, Safira. Ela disse que se vingar, se eu não me engano. Ah, mas eu vou quebrar a cara dessa sua amiga. Quem é? Cacá. O nome dela é Emma. É uma loira que usa cabelo preso. Ela mesma. Eu nunca gostei dessa menina. Essa foi a minha chance de fazer algo contra ela. Cacá. Entendi. Ei, Emma. Que... Cacá. A sua consequência foi escolhida. Você não vai mais poder controlá-la, mas ela vai começar a te controlar e só vai parar daqui a uma semana. Ferrou bonito. E agora nem amiga eu tenho mais. Por que se a valentona descobriu deve ter sido a minha antiga amiga? Tchau. Obrigado.